Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Creio que passamos maciçamente do curso pós-morte 100 para o pós-morte 300, e alguns de nós já estão pensando seriamente no curso final. Quando ocorre a transição para o curso seguinte, o filósofo Alan Watts explicou isso muito bem. Para o Watts, a roda do karma se assemelha a um parque de diversões. Inicialmente, como alma, o indivíduo se arrisca pouco. Ele se apega à boa vida quando reencarna. Só depois é que percebe que terá mais oportunidades de aprendizado se passar pelos brinquedos mais arriscados. Nascendo pobre, mas virtuoso, ou vivendo uma vida de percalços, porém criativa. Mesmo assim, o sofrimento supremo do tédio acaba intervindo. A ideia da ligação eterna com a roda do karma aterrorizará todos nós, mais cedo ou mais tarde. O cineasta Wood Island, em Hannah e suas irmãs, capta perfeitamente esse sentimento. Ele escreveu Nietzsche e sua teoria do eterno retorno. Ele disse que a vida que vivemos será vivida repetidas vezes, do mesmo modo até a eternidade. Que ótimo! Isso significa que terei de suportar o Holiday on Ice novamente. Não vale a pena. Quando nos sentimos assim, então podemos nos voltar para a ideia da libertação. Perceba que tanto a ideia cristã da eternidade no céu, como a ideia oriental de libertação, se referem essencialmente ao estágio que podemos verdadeiramente chamar de imortalidade da alma. Nada de novos nascimentos ou mortes. Aquele conceito de céu é apenas uma versão meio simplificada da forma como chegamos lá. E omite os estágios intermediários. Por isso, não se pense que a reencarnação é um conceito totalmente oriental, importado apenas recentemente para o Ocidente. A reencarnação era uma parte aceita do judaísmo, sob o qual Jesus nasceu. Muitos estudiosos dizem que antes de 553 d.C., o cristianismo também aceitava a ideia da reencarnação. Afirmam ainda que naquele ano foi baixado um decreto pelo V Conselho Ecumênico contra a ideia de que as almas reencarnam, embora outros especialistas no assunto digam que o referido concílio nunca chegou a promulgar oficialmente tal decreto. Um bom número de estudiosos pensa também que a divisão acerca da reencarnação no Ocidente não reflete uma separação entre o Ocidente e o Oriente, mas uma seção entre as correntes esotéricas e exotéricas das religiões ocidentais. A reencarnação é aceita pelos sufis, o ramo esotérico do Islã. O judaísmo arcídico inclui a reencarnação, assim como os gnósticos e outras tradições místicas do cristianismo. A ideia da reencarnação ocorre frequentemente no pensamento ocidental de fora de qualquer contexto religioso. Começando com Pitágoras e Platão, pessoas como David Homme, Ralph Waldo Emerson, Henry Torreau, Benjamin Franklin e Jim von Goethe acreditavam na reencarnação. Goethe escreveu A alma do homem é como água, vem do céu, ao céu volta, e depois retorna à terra, em eterna alternância. E Franklin redigiu seu próprio epitáfio quando tinha apenas 22 anos. Ele escreveu O corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro, ao qual tivessem arrancado as páginas e tirado as letras e a douração, jaz aqui, comida para os vermes. Mas a obra não terá sido perdida, pois aparecerá novamente, segundo Crê, numa nova e mais elegante edição, revisada e corrigida pelo autor. O movimento teosófico do qual a reencarnação é uma doutrina básica ganhou ímpeto no Ocidente durante o século XIX, porque a semente para a aceitação da reencarnação já estava presente. Em tempos mais recentes, pesquisas de opinião pública indicam que um número substancial de ocidentais, talvez da ordem de 25%, acreditam na reencarnação, segundo o Gallup de 1982. O filósofo C. J. Dukas disse que a crença na continuidade da vida origina-se em crianças de forma espontânea. Os dados de que dispomos sobre memória reencarnatória espontânea mostram que hoje há muitos casos desse tipo no mundo ocidental. Se a reencarnação não é um tema limitado pela cultura, se é universal, então é natural perguntar se a ideia é científica. As ideias de reencarnação e de sobrevivência à morte são científicas? Será que essas discussões fazem sentido sob a análise científica de nossa época? Décadas atrás, a resposta teria sido obrigatoriamente um sonoro não, mas hoje não é bem assim. Um dos principais motivos é a existência de bons dados. Referi-me antes a dados relativos a memórias reencarnatórias espontâneas. Muitos desses dados, com alguns de seus aspectos já estudados, tratam de crianças que se recordam de vidas passadas. Foram obtidos muitos outros dados nas chamadas regressões a vidas passadas. Sob hipnose, trauma, drogas ou técnicas especiais, as pessoas parecem recordar incidentes de outras vidas. E muitas das lembranças trazidas à tona foram corroboradas. Em muitos casos, a possibilidade de fraude foi eliminada. Mais importante ainda, as lembranças de outras vidas não são os únicos dados. Experiências de quase-morte de pessoas que foram trazidas de volta de um estado de morte clínica corroboram muito bem as descrições da realidade do pós-morte. Pelo menos algumas de suas fases encontradas nos livros dos mortos das antigas culturas. Aqueles que passam por essas experiências de quase-morte dizem que ficaram fora de seus corpos, passaram por um túnel que leva a outro mundo, viram parentes falecidos há muito, seres espirituais luminosos, etc. Nas últimas décadas, a ciência deu início a uma necessária, mas inesperada reavaliação da sabedoria antiga. Enquanto a tendência geral da ciência, desde o século XVII, consistiu em manter um foco material, nas últimas décadas do século XX, a ciência começou a explorar a arena espiritual, antes marginalizada. Neste livro, vou demonstrar que o recém-nascido paradigma da ciência é bem harmônico com ideias como Deus, alma, céu, inferno, karma e reencarnação. Todo o pacote. Tais ideias são extremamente sutis quando formuladas e compreendidas de maneira adequada. Nossa tendência condicionada é pensar nelas de modo tosco, materialista. Por exemplo, a maioria das pessoas pensa no céu como um lugar modelado segundo a terra, como se pode ver nos filmes de Hollywood. As religiões populares costumam retratá-lo dessa maneira e desde a infância nós nos tornamos vítimas desse modo de pensar. Mas fica claro que o outro mundo, caso exista, deve ser radicalmente diferente deste aqui. A ciência moderna tem dado bastante apoio a uma visão monista de mundo, a de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Caso existisse um mundo duplo de substância anímica, como ele poderia interagir com o mundo material? O que pode mediar tal interação? Evidentemente, nem a substância anímica nem a material podem agir como mediadoras. Além disso, será que essa mediação não envolveria a troca de energias entre os dois mundos? Sendo assim, a carga energética do mundo material acabaria mostrando excessos ou deficiências ocasionais. Mas a verdade é que isso não ocorre. Que a energia do mundo material é uma constante é uma lei da física, a lei da conservação da energia. Portanto, a sabedoria científica, com razão, consiste em evitar o dualismo da interação em nosso modo de ver a realidade, que é um legado do filósofo René Descartes. Dualismo e ciência são como óleo e água, não se misturam. Assim, a velha ciência destes três últimos séculos nos ensinou que todos os fenômenos são fenômenos de coisas formadas por matéria. É o humanismo baseado na ideia de que a matéria está na base de tudo o que existe. Em lugar disso, o novo paradigma postula um humanismo baseado no primado da consciência, chamada de espírito, Deus, mente de Deus, Aensof, Tao, Brahman, etc., nas tradições populares e espirituais. A consciência e não a matéria é a base de tudo o que existe. Humanismo baseado em uma consciência unitiva e transcendente, mas que se torna muitas em seres sencientes como nós. Nós somos essa consciência. Todo o mundo da experiência, inclusive a matéria, é a manifestação material de formas transcendentais de consciência. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. Abertura do canal Livros Falados Voz Humana.